Começando mais um Você na TV Inédito! Meu amigo, minha amiga, você que tá me vendo, é o seguinte. Hoje, o que não falta nesse programa é polêmica, muita polêmica, segredos. Olha, você vai se emocionar, você vai realmente refletir sobre a vida das pessoas e até sobre a sua. E tem um quadro que vai dar o que falar, hein? O quadro chama-se Roupa Suja. Veio uma personalidade aqui também. Tem alguns segredos dessa pessoa. Quem será? Bom, eu vou dar a mensagem e volto rapidinho, vamos? O que não falta é segredo hoje aqui. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte. Já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais em prêmios? Este é o valor que a RedeTV já distribuiu em prêmios com o RedeTV Plus. A novidade é que as chances de ganhar continuam. O festival de prêmios sorte agora. Se parou de assinar por algum motivo, tá na hora de voltar. Quanto mais tempo você continuar assistindo a programação da RedeTV, mais chance você tem de ganhar. Porque tem sorteio todos os dias. É aquele precinho que você já conhece. Menos de 75 centavos por dia. O que você compra com 75 centavos? Quase nada, não é? Mas aqui você tem chance de ganhar. Então aponte o seu celular, o QR Code aqui da tela e assine agora mesmo ou pelo redtvplus.com.br. Você pode assinar usando o Pix ou qualquer cartão de crédito. Se for cliente da Caixa, ainda pode usar o cartão virtual e pagar no débito. Agora quer saber os prêmios? Veja lá. Olá! E aí, pessoal? Beleza? Olha esse cenário maravilhoso. E você aí de casa? Presta atenção. Os campeonatos de futebol estão na reta final, hein? Já tem time campeão. Tem campeonato ainda rolando. Você já pensou? Você com uma TV novinha pra ver o título do seu time. Ah, que maravilha, hein, Maurício? Olha, gente, na hora do jogo tudo bem, viu? Mas depois não vão ficar aí vendo aquelas mesas redondas falando a mesma coisa o dia todo, não, né? É isso aí. Isso que é legal, né, Carlinha? O debate pós-jogo. Olha, eu já quero uma Smart TV pra assistir aí meus vídeos de maquiagem na internet e as receitas fitness que eu adoro. E pra essas discussões não acontecerem mais aí na sua casa, hoje o Festival de Prêmios Sorte Agora vai entregar uma Smart TV de última geração no TV Fama. É isso aí, gente. É hoje mesmo no TV Fama. Olha, não perca essa chance. Assine agora e concorra a uma TV de última geração. E olha, gente, no final da promoção ainda tem uma Mercedes. Olha que carrão que pode parar direto aí, ó, na sua garagem. É, beleza. Não perca tempo. São apenas R$ 5,00 por semana. Corre aí, vai. Vai lá. Assina. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Muito bem. Voltando. Falei que eu voltava rápido. Preste bem atenção. Duas irmãs. Duas irmãs. Bianca e Débora. Elas são irmãs por parte de mãe. O segredo que a Bianca vem revelar pra irmã é uma das coisas mais bombásticas que vai acontecer na família dela. E olha, não é brincadeira o segredo, hein? É muito sério. Vamos receber. Então aqui a Bianca. Bianca, pode entrar por gentileza. Bom dia. Bom dia, João. Você senta ali na primeira poltrona, Bianca, por gentileza, por favor. Bianca, me diga uma coisa. Vocês são irmãs por parte de mãe, né? Isso. Ok. Você nasceu... Pelo que eu tô vendo, você é mais jovem. Eu sou mais nova, isso. Ela é mais velha. Isso. Quando a sua mãe casou pela segunda vez, foi isso? Isso. Ela... Aí é... Você nasceu. Isso. O seu segredo é muito forte. Muito. Muito forte. Ela vai se surpreender com isso. Não, não ela só. Mas muita gente vai se surpreender. Principalmente sua família, vizinhos, parentes, em geral. Eu vim revelar hoje porque ela é uma pessoa extremamente chata, insuportável. Quem é chata? A minha irmã. A sua irmã é chata? Isso. Isso. Eu tenho cinco irmãos. Ah. Ela... Nem considera ela como irmã porque eu acho que minha mãe achou ela na caçamba do lixo. Certo. Mas vem cá, você mora com a sua mãe? Não, eu moro bem longe dela. Ela ainda mora com a sua mãe? Isso. Ela é a filhinha de uma mãe, né? Ela mora com a mãe e com o pai dela, é isso? Não. Ela mora só com a minha mãe. Ela é uma pessoa extremamente chata, porca, imunda. Eu não suporto ela. Tudo isso? Tudo isso. Meu Deus. E ainda mais. Não é marcação sua, não? Não. Imagina. Então vamos ver se é tudo isso mesmo. Débora, pode entrar aqui, por favor. Bom dia. Como você é egoísta, né? E mentirosa. Egoísta, mentirosa. Egoísta e mentirosa não, minha filha. Falsa, tudo mentirosa. Falsa, tudo mentirosa. Mentirosa, mentirosa. Primeiro que minha mãe gosta mais de mim, claro, porque eu sou melhor que elas. E várias questões, né? Você nunca fez nada pela sua mãe, nunca fez nada pela família, agora quer vir aqui falar mal de mim. Sempre te ajudei, te estendi a mão e você agora tá me pagando com ingratidão. Você merece matrina mesmo. Quando isso? Você é mentirosa, recalcada. Invejosa, recalcada. O que? Aí, corta em espelho aí, João. Não, o que é que tem espelho aí, João? Não, não estamos fazendo... Espera, deixa eu falar uma. Vamos devagar. Vamos ver, uma por vez. Tudo bem. Ô, Débora, aqui não é competição de beleza. Sim. Ui, toma. Nem... Não, não estamos fazendo competição de beleza. Não estamos fazendo competição de quem é mais bonita, quem é mais sensual, quem não é mais sensual. Aqui o programa não é disso. Nós estamos aqui com um problema muito sério e você vai entrar em choque quando souber. Independente... Eu tô muito ansiosa pra saber. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Independente, Débora, independente de você não se dar bem com ela, ela não se dá bem com você. Se você achar que ela é invejosa, ela acha que você é isso, que você é... Quer dizer, pelo que eu percebi, acho que todo mundo já percebeu, vocês não se entrosam. Não. Ok? Agora, quando ela nasceu, você morava com a sua mãe? Sim. Tá. Então, você desde... Quando ela... Vocês têm uma diferença de sete anos. Sim. Não é isso? Você tem 28, ela tem 21. Como eram vocês na infância? A gente sempre teve uma diferença, assim, porque como eu sou mais velha, sempre ajudei mais em casa. Minha mãe, e ela foi crescendo e vendo a diferença que minha mãe tratava ela. Porque minha mãe realmente sempre me tratou melhor. Então, ela usa isso como uma forma de me atacar. Sou uma pessoa, não sou porca, porque é você que não limpa a sua casa. Filho dela vive sujo, catarrento. Entendeu? Minha casa é limpa. Não moro com a minha mãe. Ela me deu a casa pra mim morar. Entendeu? Porque ela gosta mesmo de mim. Eu vou fazer o quê? Eu ajudo a nossa família. Você não. Fica só dentro de casa. Eu trabalho. Eu me banco sozinha. Eu não dependo de ninguém. Eu cuido do meu filho. Eu trabalho. Eu não dependo de ninguém. Ao contrário de você. Ah, mas vive lá na minha porta. Ao contrário de você que depende dos outros. Vive lá na minha porta. Ah, não. Bianca, você tem como me arrumar isso? Ainda não tem relação comigo. Eu tenho salário, minha filha. Graças a Deus. Tem salário na onde? Eu não dependi de mim. Não. Ela tá com tudo mentira. Olha só, preste bem atenção. Você tem absoluta certeza, tem segurança do que você vai dizer pra sua irmã? Sim, tenho. Você tem absoluta segurança? Absoluta. Gente, o segredo tem a ver com o que tá ali, ó. Champanhe, cardápio, tem a ver com duas taxas de champanhe, uma mesa com toalha vermelha. Agora, o que que tem a ver tudo isso? Volto a dizer, nem tudo que parece é. Vocês estão vendo aqui? Volta lá, na champanhe. Presta bem atenção no que eu tô dizendo. Pessoal, e você também, principalmente, Débora. Um castiçal serve pra quê, Débora? Pra vela. Vela, daqui tem vela. Mas a vela não tá acesa. Por acaso, não tá acesa. Deveria estar, né? Deveria. Então, alguma coisa está apagada. Tem a ver, presta atenção. A champanhe, quando vai se comemorar, ela deveria estar o quê? Aberta. Pra servir a champanhe. Os copos deveriam estar sendo servidos. Sim. Mas não tá. Então, nem tudo que parece é. Verdade. Nem tudo que parece é. É um choque. Você tá pronta pra dizer pra ela? Sim, estou pronta. Você tá ciente disso? Sim, ciente. É isso que você quer? É. Você tem absoluta certeza? Absoluta certeza. Presta bem atenção antes que dê problema pra você. Não, não vou ter problema nenhum. Então, é o seguinte. Presta atenção. Eu vou chamar aqui a Estéria. Estéria, entra aqui, por favor. Estéria, entra aqui. Bom dia. Bom dia. Você pode sentar naquela poltrona ali, por favor? É muito importante. Você tá ouvindo a minha conversa aqui com ela? Ok? Eu gostaria que você focasse na sua situação. Sim. Que é muito sério. É o seguinte. Você, quem é a Dayana na sua vida? A Dayana é uma ex-amiga minha de trabalho. De trabalho. Você trabalhava com ela aonde? De administração e uma concessionária. Concessionária de automóvel. Sim. Você trabalhava com ela numa concessionária de automóvel, é isso? Isso mesmo. Uma concessionária de automóvel é uma ex-colega sua na área de administração. Ela trabalhava na área de administração e você também. Sim. É isso mesmo? Isso mesmo. Muito bem. Então vamos receber aqui a Dayana. Dayana, pode entrar, por favor. Dayana, pode entrar. Bom dia, Dayana. Bom dia, João. Você pode sentar ali naquela poltrona ali. Parabéns, Esté. Olha o distanciamento pra manter a responsabilidade. Me diga uma coisa. Você trabalhava com ela numa empresa de concessionária de automóvel na área de administração. Isso. E você trabalhava juntas quanto tempo? Dois anos. Fala perto do microfone. Dois anos. Dois anos. Muito bem. Nesses dois anos, vocês nunca foram amigos ou chegaram alguma vez sem amigas? Não, eu nunca fui amiga dessa daí, não. Nunca foi amiga dela. Nunca, nunca. Por que você nunca foi amiga dela e o que causou essa empatia logo de cara? É porque ela não trabalhava, não fazia nada na empresa. Uma por vez, fala. Eu nunca fui com a cara dessa daí. Do nada? Do nada, nunca fui. Agora você pode falar, Esté, por quê? Ela não trabalhava, ficava enrolando, não fazia o serviço dela, deixava pros outros fazerem, andando pela firma, como se ela fosse a dona da empresa. Claro, João. Sempre deixando o serviço dela pro próximo. Se eu tinha uma trouxa pra trabalhar, né? Eu ficava andando mesmo, eu andava mesmo. Ah, quer dizer que você mesmo assume, você não fazia nada? Assumo, eu não fazia nada. Eu ficava andando mesmo. E como é que você conseguiu ficar dois anos na empresa sem fazer nada? Quando ela ficava com piadinha, eu ficava andando mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta a você, o que é importante, a Dayana. Como é que você, consigo ficar numa empresa dois anos? Não, eu trabalhava, João. Você falou que ficava rodando. Quando ela ficava soltando piadinha pra mim, eu não sou obrigada. Aí ficava soltando piadinha com as outras meninas lá, eu pegava e saía. Entendeu? Pra não ficar, pra não... Tinha muitas mulheres trabalhando na concessionária? Tinha, tinha bastante. Na administração. É, só que ela se encostava nos outros, deixava as pessoas trabalhando. Isso é porque ela é ingrata comigo agora, sabe por quê, João? Porque um monte de gente perguntava pra mim se ela fazia algum programa. Eu falava, não, por quê? Porque era só carro, moto e não buscar ela, entendeu? Eu era solteira a garota, então eu ficava mesmo. Podia ter quem eu quisesse. Eu, é, mas os outros perguntavam pra mim, né? E você diz o quê? Aí eu falava, eu não sei porque eu não converso com essa sozinha, se ela é ou não. Então você não tem que falar nada. João, ela foi em casa uma vez, porque ela foi dormir, porque era próxima do trabalho. Ela ficou se insinuando pro meu marido. Fiquei se insinuando nada, João. Ele, o homem é safado, o senhor sabe. Ficou dando em cima dele, sim. É, por isso que eu gosto de mulher, porque o homem é safado mesmo. Aí o cara, o macho dela, ficava com gracinha pro meu lado. O marido dela? Ela se insinuava. Se insinuava, já é meu ex agora. O seu marido, você chegou alguma vez a pegar o seu marido olhando pra ela? Não, não. E como é que você soube que o teu marido, que ela dava em cima do seu marido? Porque ela chegava lá, colocava aquele shortinho curto, ficava com a bunda empinada pro lado dele. Ah, eu sou solteira. Ficava se amostrando toda pro lado dele, se achando a boa joia. Então você gostava de se amostrando. Eu nunca me assinuei pro marido dela. Eu tava, eu sou solteira. Eu tava com o meu short de dormir. Eu ia pro banheiro, ele ficava me chamando. Mas tem que respeitar. Você fez isso, vocês não se davam, mas o que você ia fazer na casa dela? Ela me chamou pra ir. Porque era próximo do trabalho. E você foi dormir lá na casa dela? Uma noite só, pra nunca mais. Uma noite só? Só. Pra nunca mais. Aí você saia de shortinho no corredor da casa, olha lá. Pra ir no banheiro. Aí não, ficava com a bunda empinada lá no sofá, deitada com o bundão pra cima, se amostrando pra ele. Isso, numa noite só? Isso, sim. Você tá dormindo? Eu gosto de dormir à vontade, agora eu vou dormir que nem o meu marido. Mas você ia dormir aonde? No sofá? Você foi dormir no sofá? Dormi no sofá. Ah, foi em uma noite só isso? Uma noite só. E deu todo esse rolo aí? É, e mantendo contato com ele depois, né? Ela disse que não, mas tava descontato. O quê? Tava mandando mensagem pra ele depois. Foi por isso que a gente se separou. Um minutinho só, quem mandava mensagem? Ela mandava mensagem pra ele. Como é que você soube que ela mandava mensagem? Porque eu peguei no celular dele, mensagem dela. E o seu marido dizia o quê pra você? Ele dizia que não gostava, que nem olhava pra ela, mas no celular dele tinha mensagem. Bom dia, como você tá, meu amor? Ah, eu nunca mandei mensagem. Você nunca mandou? Então é mentira dela? Não, não era mentira. É mentira dela? Nunca mandei mensagem. É mentira dela? Assume o que você faz, querida. Assume. Você não tem coragem de assumir? Nunca mandei, cara, nunca mandei. Para de ser mentirosa. Ah, eu dei o jeito cínica, João. Quem é cínica? Ela, porque eu nunca mandei. Você nunca mandou? Eu nunca mandei. Como é que você... Nem o número daquele cara eu tinha. Eu peguei no telefone dele. Você pegou o celular? Peguei no celular dele. O segredo que ela vai te revelar? Se for verdade, você sabe. Se for verdade, eu não posso provar. Você tem certeza que é verdade? Tenho certeza. E o que você vai revelar também, você tem certeza? Tenho certeza. Você não se arrepende? Não me arrependo. De jeito nenhum? Não, não me arrependo. Jesus de Deus. Ó, o segredo tem a ver com essa mesa de refeitório. Toda empresa tem refeitório. Pelo menos a grande maioria, né? E essa condição é dividida. Existiam lá um refeitório, né? Tipo onde vocês comiam, almoçavam, jantavam. Tinha. Tivessem que ficar mais tarde, comer um lanche e tudo, né? Então aqui, ele está fazendo uma analogia desse refeitório. Tinha a mesa onde as pessoas almoçavam, tomavam um lanche ali, ó. Tem também ali um micro-ondas, quem queria esquentar a comida. Ali tem quem quer tomar um suco, quer tomar um café. Tem uns pratos, talheres. Tudo tem a ver com o segredo. Aí eu volto a dizer, nem tudo que parece é. Você está preparada para ouvir? Estou preparada para ouvir. Olha que loucura que essa mulher vai dizer. Eu não posso provar nada, porque eu não estava lá. Eu não me responsabilizo por nada do que dizem aqui. São suficientemente adultas para dizer as coisas de responsabilidade. A responsabilidade é sua. Sim. É isso? É isso mesmo. Então pode revelar o segredo, Esther, para a Dayana. Então, Dayana, você sabe por que você foi mandada embora do serviço há um ano atrás, Dayana? Você foi lá no refeitório e ficava roubando as misturas das marmitas dos funcionários. Minha filha, primeiro lugar. Entendeu? E eu falei para a nossa chefe, entendeu? Eu não roubava, eu pegava um pouquinho, João. Sabe por quê? Você roubava, sim. E eu falei para a chefe, foi por isso que você foi mandada embora, entendeu? Roubar é uma palavra forte, não é? É o que eu falei. Entendeu? É uma palavra muito forte. Muito forte. Eu pegava um pouquinho. Muito forte e de muita responsabilidade. Mas não era seu, querida. Porque eu passava da minha mistura, aí eu pegava um pouquinho, não colocava a colher na minha boca, colocava lá, pegava um pouquinho e colocava a cinta me comendo. Você pegava um pouquinho de mistura das outras marmitas e colocava. Porque roubo é uma palavra muito forte para essa Dayana falando, né? Estava roubando. Por isso que eu disse a você que eu não posso provar nada, até porque eu não vivia lá. Então ninguém pode atirar a primeira peça porque eu não estava lá. É porque a palavra roubo é muito forte, senhor. Eu também acho, eu também acho. É a responsabilidade dela o que ela estava falando, não é minha? Agora ela precisava me expor em rede nacional para todo mundo. Sim, mas ela estava acontecendo. E você fez o que ainda? Fora aí, você fez o que? Eu contei para a nossa chefe que ela estava pegando a mistura. Por isso que ela foi demitida? Por isso que eu fui demitida. Porque ela já não fazia nada mesmo e ainda não pôr a mistura. Eu não sabia porque eu fui demitida. Agora eu estou sabendo, agora eu não precisava falar em rede nacional, né? Eu acho que não precisava. E a palavra roubo também é uma palavra muito forte, né? Eu concordo. Eu acho que, na minha opinião, não é roubo. Se você foi lá e pegou... Ela estava roubando. Um pouquinho. Você acha que é? Lógico. Se ela estava pegando... Eu, João, roubar, eu acho que para mim roubar é assim. Tem uma marmita ali, eu pegar e eu comer. É um roubo. E foi o que você fez, querida. Agora pegar um pouquinho da marmita, não é roubo não, minha filha. Você pediu a autorização, você não pediu. Não é roubo, não é roubo. É o seguinte, é muito grave. Você vai por ali, eu coloco a máscara, você sai por ali. Agora ela fala com ironia. Ela não gosta de ti mesmo, pelo que eu estou vendo. Não gosta mesmo. Você viu isso? Você viu isso? Absurdo o que ela fez. Não, não é um absurdo. O meu segredo não chega nem perto. Você tem filhos? Tenho, tenho um casal. Um casal. Um casal também, desejo muita sorte para eles. Agora me diga o seguinte, casamento, relacionamento, você namora atualmente? Não, eu sou solteira. Você namora atualmente? Também não. Namorar é complicado? É complicado. É muito complicado. Foi o que aconteceu aqui. O Gabriel namorava dois anos, dois anos e meio, mas namorado quase para casar mesmo, né? Com a Ana Paula. O que que aconteceu? Ele frequentava um salão de cabeleireiro e lá ele conheceu uma mulher carioca que estava fazendo as unhas e tal e coisa, bababá, 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 e aí, o que que aconteceu nesse momento? Então, conheceu essa mulher, se envolveu, começou a se envolver e acabou traindo a Ana Paula. A Ana Paula soube como? Aí é que tá o detalhe. Gabriel, entra aqui, por favor, entra aqui. Bom dia, Gabriel. Bom dia, João. Você pode sentar naquela poltrona ali, por gentileza, lhe agradeço, manter o distanciamento, tranquilo. Gabriel, eu não tô aqui pra te julgar, nem tenho esse direito, ninguém tem, tá? Você conheceu a Ana Paula como? Como é que você conheceu a sua companheira de dois anos e meio? Então, eu conheci a Ana Paula numa excursão, né, pra Campos do Jordão, isso tem mais ou menos uns três anos atrás, e daí sentamos no mesmo banco, né, fomos com amigos e tudo mais, e daí o papo foi desenrolando e tal, né, e aconteceu que teve um beijo e tal, ela me enrolou por uns dias, e daí depois a gente foi, né, marcando de se encontrar e daí aconteceu da gente ficar junto. Aí é o seguinte, você acabou indo nesse salão que você frequentava, é um salão de cabeleireira? É, isso mesmo. Um salão de cabeleireira unissex, né, como eu também frequento, né, quer dizer, lá vão mulheres fazer a unha, vão homens fazer o cabelo, fazer a unha e assim por diante e tal, unissex, um salão unissex, né? Isso mesmo. Muito bem. E aí, como é que você conheceu essa tal carioca? Eu deixei claro, é isso que eu quero principalmente aqui falar, que eu deixei claro que eu tinha um relacionamento, entendeu, que também não tinha muito tempo, né, e que eu gostava dela, mas João, ela começou a falar. Mas você contou pra essa carioca? Falei, falei. Que você já tava tendo um relacionamento? Isso, deixei claro, entendeu, não escondi nada disso. E daí tudo bem, no primeiro dia. Passou uma semana, porque eu corto de 15 em 15 dias. Da outra vez eu voltei lá e eu não sei se por coincidência eu acabei encontrando ela novamente. E daí, João, o papo fluiu mais. Já saímos e tudo mais. Ela falou que mesmo sabendo que eu tenho um relacionamento, ela queria, né, ter algo comigo e tudo mais. E, João, eu relutei, sabe, eu tentei não dar muita bola, mas depois eu quis viver essa experiência. Eu falei, meu, acho que eu vou ver o que é que dá pra acontecer aqui. E daí, a partir disso, ela começou a frequentar a minha casa. E como a Ana sempre ia lá em dias de fim de semana, ela começou a ir em dias de semana. E daí, eu tentava esconder as coisas e tudo mais. E também eu pensava que era uma experiência, uma coisa passageira, que já ia... Você não tava levando muita fé na relação com essa moça. Foi uma fé. Isso. Você não considerava traição? Então, João, eu considerava. Eu sabia do que eu tava fazendo. Você não tava afim de encerrar esse casinho, não? Tava, mas eu não pensava que eu ia cair do cavalo tão rápido assim também. E como é que a Ana Paula descobriu que você tinha esse caso com essa tal carioca? Então, João, ela quis ir lá na minha casa em um dia de semana. Até aí, tudo bem. Ela falou, ah, eu tô com saudade. Eu também falei que eu estava, né? E ela foi até a minha casa. Chegando lá, tudo bem. Pedimos uma pizza, né? Começamos a conversar sobre a vida e tudo mais. E daí, ela foi num banheiro tomar um banho. E quando ela abriu a porta pra pegar a toalhinha, tinha uma peça íntima da carioca lá, que eu nem desconfiava. Uma peça íntima da carioca. A mulher esqueceu lá. É, porque a mulher tem mania de lavar as peças íntimas no banheiro e ela esqueceu. Esqueceu lá, João. E ela, com certeza, então ela foi sem a peça íntima e embora. É, provável que sim. Você nunca, nem percebeu que estava lá? Eu, ó, João, eu nem percebi. Tanto que eu, na hora, eu fiquei... Meu Deus. Paralisado. Eu tentei falar que era de uma irmã minha e tal. Você falou que era uma irmã sua? Falei. Ela ligou pra minha irmã. A minha irmã já mentiu. Na hora, né? Falou, não. Quer dizer, ela falou a verdade, né? Não, não é nada mesmo. Quer dizer, a tua irmã não mentiu? Isso. Eu não sei se ela veio. Se ela veio, ela tá ali, naquela porta. Ok? Posso abrir a porta? Vamos ver se a produção trouxe ela. Agora, eu não garanto que ela te perdoa. Ela tanto pode perdoar quanto não pode perdoar. Posso abrir? Pode abrir. Tem certeza? Certeza plena. Produção, pode abrir a porta. Olha, bonita ela. Por favor, bom dia, Ana Paula. Bom dia, João. Pode chegar. Chega, sente ali, por favor, ali naquela poltrona. Por favor, sente aí. Ai, Ana Paula, que situação. Não, né, Ana Paula? Tá aqui, sua companheira. Até então, há dois meses atrás. Agora, no momento, não é. Estão separados. Tenta convencê-la a ela voltar pra você. É com você agora. Ana, primeiramente, eu quero falar pra você que eu tô aqui do fundo do meu coração. Entendeu? Assim que eu soube que eu tinha essa oportunidade aqui, eu já saí correndo pra tentar reatar tudo que a gente fez, tudo que a gente planejou, todos os nossos sonhos, nossos objetivos. Eu já te falei que eu já fui trair. Você jogou esse sonho fora. Eu sei. Eu entreguei minha vida nas suas mãos. Não sei como é que você conseguiu me trair com essa mulher. Ela não faz parte do nosso círculo, ela não faz seu tipo. Como é que você pode ser tão baixo assim? Eu sei, Ana. E é por isso que eu estou aqui arrependido. Arrependido de verdade. Eu quero retomar de onde a gente parou. Eu quero a mulher que eu quero ter filhos. A mulher que eu quero que a gente viaje, que a gente, sabe, constitua uma família. É a mulher que tá aqui na minha frente. Mas quem ama não traz. Você sabe disso. Eu sei. Quem me garante que você não vai fazer isso de novo comigo? Olha, a vida é uma escola. E tudo que eu passei aqui, todas as vezes que eu fiquei em casa, pensando, imaginando, você é a mulher da minha vida. Entendeu? É você que eu pedi pra Deus. Eu errei sim. E isso eu vou tirar como lição para não fazer com mais ninguém lá na frente. Toda vez eu vou lembrar disso aqui agora. É, você agora tem que pensar muito pra quando você tiver uma próxima companheira, não fazer isso de novo, porque isso dói muito. Dói muito mesmo. Eu sei. E é por isso que eu tô tentando aqui reatar de qualquer forma. Eu quero que você confirme. Eu quero que você me dê outra chance. Pra pelo menos eu tentar, pelo menos eu tentar provar o amor que eu sinto por você. Entende? Se você me der essa chance, eu te juro. Eu te juro por tudo que é mais sagrado. Eu vou tentar você fazer feliz. Você magoou muito. Você deve ter uma opinião formada. Tem, João. Você veio com uma opinião formada. Sim. Eu achei ali um negócio, quando você falou, a próxima pessoa que você se relacionar, que sirva de exemplo, você não fazer isso e tal. Por quê? Você veio com uma opinião formada. Parece que você não quer voltar. Ou quer voltar, ou tá aí fazendo jogo duro pra que ele sinta um pouco a dor do sofrimento. Não, João. Eu tenho uma opinião. Você tem uma opinião formada. Tenho. Então, qual é a sua decisão para o Gabriel? Eu volto a ficar com ele. A gente volta a namorar. Volta? Volto. Olha, ele tirou até o pescoço. Mas eu não perdoo ele de imediatamente. Eu não vou perdoar agora. Mas a gente volta. Mas agora não. A gente fica junto. E com o tempo, a gente pega a confiança de novo. Eu acho justo. Eu acho justo. Sorriu. Olha ele aí. Sorriu. Bom, vocês estão sem se encontrar faz dois meses. É bom não manter o confinamento. Foi bom. Colocar a mão pelo Blindex. É legal. É a proteção. Desejo sorte a vocês, viu? Obrigada, João. Foi sensata. Foi sensata. Você ainda ama. Vai por ali os dois. Vai por ali. Porque agora chegou a sua vez, minha amiga. Você viu o que é? Pois é. Amor de mãe. Amor de pai. Amor de marido. Amor de namorado. De irmão. Às vezes quebra também. De verdade. Quem ama não trai, né? Hã? Quem ama não trai. Quem ama não cai. Não trai. Não trai. Mas também não cai. Também não. Também não. Também serve essa. Quem trai, cai. Quem trai, cai. Caiu. Agora, você acha que a sua irmã vai trair sua confiança? Já trai várias vezes. O segredo dela? O segredo dela é um dos segredos. Volto a te afirmar. Não estou exagerando. Não estou exagerando. Eu estou fazendo algum exagero aqui? Não, nenhum. Não estou. Vocês podem me cobrar depois sobre isso, quando ela revelar agora. Pode me cobrar que realmente, realmente o segredo da Bianca para a irmã dela é um dos segredos. Mais fotos que já teve aqui. Por quê? Porque envolve uma coisa que vai ter um questionamento dentro da família. Vai ter um problema. Vai ter uma polêmica miserável. Vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Cuidado para não faltar aqui em cima, hein? Amigos, vizinhos. Olha, Bianca, primeiro lugar, você tem muita coragem de falar um negócio desse na televisão. Primeiro começa por aí. Segundo, é verdade. Isso, é verdade. Tá bom. Então o segredo é aquilo ali, ó. Vamos revelar agora? Está ali, ó. Bom, é o seguinte. Muito bem, agora são vocês. É verdade o seu segredo. É verdade. Você está ciente disso? Estou. Pode revelar o segredo para sua irmã. Eu quero revelar para você que eu sou apaixonada pelo seu pai. E eu queria uma ajuda sua. Você é doido? Você é louca? Para poder ficar com ele. Vocês são irmãs, mas de pais diferentes. Isso. Você está apaixonada pelo pai dela. Não importa, minha filha. Eu só quero sua ajuda. Você tinha acabado de me desculpar. Você tinha acabado de me desculpar. Você tinha acabado de me desculpar. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã.